Eu acho que essa pergunta do Marcio, para mim, ela vai na, você colocou também, né, Tiago, vai na linha da personalização. A gente sabe que relacionamento com cliente, quanto mais personalizado ele for, melhor vai ser. Então eu vou compreender melhor o meu cliente. Se você tem muitos clientes, milhões de clientes, isso fica difícil, as máquinas, a inteligência artificial deveria ajudar. Se você tem menos clientes, você consegue ter aqui na folha de papel, de repente, anotado os gostos do seu cliente, que horas que ele gosta de conversar ou não gosta de conversar e tudo mais. Então eu queria entender como que a inteligência artificial pode contribuir de forma efetiva, né, nessa personalização desse contato com o cliente. E se você puder trazer algum exemplo prático, né, para resolver problemas. Muitas vezes também a empresa está pensando, não, eu tenho a capacidade de usar uma inteligência artificial de forma muito efetiva na personalização, só que do ponto de vista da empresa para o cliente. Mas quando o cliente traz o problema, eu imagino que é quando vai fugir, talvez, né, daquele script já previsto, como que a inteligência artificial poderia, de fato, ajudar? Eu ainda acredito que a inteligência artificial vai continuar resolvendo aqueles problemas que se repetem com frequência, porque ela vai conseguir aprender com esses problemas. Ela precisa de uma amostragem para que ela tenha uma referência de solução, né. Então a gente ainda vai precisar encontrar um caminho de escape ali para levarmos o problema para uma solução mais humana, em caso em que o problema não tem recorrência. Mas uma vez que a gente está falando dos problemas 80-20 aí, né, daqueles que mais se repetem, os problemas tendem a ser iguais com pessoas ou com clientes diferentes. E eu acho que, então, é muito provável que a gente vai ter muito sucesso em personalizar o modo de atendimento. As soluções vão ser muito parecidas, porque elas vão vir de um backlog de soluções para problemas similares. Agora, o Tiago gosta, às vezes é mais técnico e gosta de respostas mais técnicas, né. O Márcio é uma pessoa mais sentimental e gosta de uma abordagem mais sentimental, né. O Tiago é mais direto, né. Ele não gosta de respostas longas e etc. Então, geralmente, né, quando a gente vai para toda essa parte de estudos de personalidades, por exemplo, a gente consegue ler as pessoas facilmente. Pessoas que falam rápido gostam que falem com elas rápido. Pessoas que falam de maneira lenta e etc. Então a máquina pode perceber tudo isso de maneira muito rápida com quem ela está conversando e ela consegue adaptar o seu estilo de conversa como o cliente espera ser tratado. Então, acho que esse tipo de personalização vai ser muito comum, né. O mesmo canal tratar as pessoas de maneiras diferentes, porque ele vai entender como que a pessoa gosta de ser tratada. A maneira como ela se comunica é só um exemplo disso, mas a máquina, uma vez que você deu o seu accept no LGPD da empresa, ela tem um bom CRM, ela vai ter muitos outros contextos para se relacionar com você de maneira personalizada, né. Então, eu acredito muito nisso, que os problemas 80-20, que são os problemas que a gente precisa encontrar, solução em escala, eles se repetem e a maior parte deles vão ser tratados de uma maneira eficiente e personalizada por essas máquinas. Mas sempre haverão aqueles casos que são novos e que se a gente não encontrar um caminho para desviá-lo logo para uma eficiência, para um tratamento humano e eficiente, vai continuar gerando um atrito e insatisfação com o cliente, sabe. Música 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 Música